Olá, aqui é o Victor Palandri, estamos de volta para mais uma análise, dessa vez a gente vai pegar um Whey Protein que é super mega famoso, um dos mais pesquisados que tem, que é o Gold Standard da Optimum Nutrition. Eu gosto muito da Optimum Nutrition, eu uso o multivitamínico deles, mas vamos ver se o Whey Protein vale a pena. Bora lá! Estou aqui aberto na página da Madrugão, suplementos, tá? Primeiro a gente tem que analisar o preço, ó, o Optimum, um Whey desse, um Whey Gold, ele não vai ser encontrado muito barato, ele vai ser encontrado na faixa, de fato, dos 300, 250, ou seja, só aí eu já posso dizer, não vale o custo-benefício, não vale. Se você pegar um da Growth, você vai pagar 80 conto e você vai ter 1kg, enquanto aquilo você vai pagar 300 conto e você vai ter 900g, é impensável, assim, não tem nem o que pensar muito, né? Então, assim, não vale a pena, ok? Mas vamos lá, vamos dar continuidade, vamos analisar o Whey. O Whey deles, ó, vamos pegar 31g, que é a medida deles, dá 24g de proteína e 4g de carbo, ou seja, é o Whey Protein concentrado que realmente entrega o que a gente espera de um concentrado, tá bom? Então, o Whey concentrado tem na média, na faixa, justamente, aí, dos 80% de proteína, ou seja, pra cada 100g a gente tem 80g de proteína, normal, é uma média ok, e eles entregam realmente o que a gente espera desse Whey Protein deles, ok? É, eles até falam aqui que é isolado, ó, eles misturam isolado com concentrado, é um blend, só que, assim, isso não significa nada, porque muita gente fica focando nisso de, ah, isolado absorve mais rápido, concentrado demora um pouco mais, idealizado é o mais rápido de todos, só que isso não importa pra hipertrofia ou pra perda de peso, tanto faz, se você treinar e comer comida, você vai ter o mesmo resultado que você tomar o Whey. O Whey, ele só vale a pena em questão de conveniência e facilidade. Por exemplo, eu, tem vezes que eu tô em dieta que eu tenho que comer 220g de proteína, porque eu peso quase 100kg, né, nesse momento. Então, eu como muita proteína, e às vezes eu canso de comer proteína, porque, pô, eu ficava mastigando frango, mastigando frango, mastigando frango, mastigando frango, comer peixe, 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 ovo, 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 chega uma hora que você cansa. E eu canso, pelo menos. Então, eu tomo Whey Protein como a forma de facilitar a adesão na dieta. Não porque eu acho que o Whey Protein vai me fazer ter algum outro resultado superior. Se eu conseguisse comer mais frango ou comer mais peixe, eu comeria. Eu nem tomaria Whey. Então, Whey é um suplemento dispensável se a sua dieta consegue entregar toda a proteína que você precisa. No caso da minha, eu não consigo. Eu preciso comer muito mais do que eu não tô acostumado. Então, eu realmente tomo Whey por conta disso. Então, não vale a pena você pagar tão caro no Whey Protein importado, só porque ele é de uma marca boa pra caramba, que realmente é a Optimum, é incrível. Mas não compensa. Se você analisar friamente, o preço é muito maior do que uma marca nacional, que vai fazer a mesma coisa que esse Whey da Optimum. Beleza? Então, o Whey Protein é bom, só que pelo preço elevado, ele não vale a pena, tá? A gente tá falando aqui de menos de 1kg pra R$279, ou então R$310, se você pagar parcelado. É realmente um valor, assim, um pouco, um pouco duro, né? Beleza? Então, é isso. Uma análise real, verdadeira, sobre o Whey Protein deles. E qualquer outra dúvida que você tenha, qualquer pergunta que você queira fazer, só me mandar aí nos comentários. Um forte abraço, se inscreva no canal pra continuar recebendo meus vídeos, e eu te espero no próximo. Até logo. Tchau, tchau.